E em relação a uma coisa mais macro, Gustavo, com essa, assim, quantos por cento da nossa população tem a segunda dose tomada hoje, dia 27 de julho? Faz ideia? Olha só, do que nós temos tomado, assim, de percentual, 17%. Estou completando 18%, né? 18%. Não tem como eu não deixar de me preparar para uma terceira onda, né? Não tem como eu não deixar de me preparar. E essa é a grande questão de gestão macro, né? Não adianta só São Paulo se vacinar. Não adianta só o Brasil se vacinar. Tem que estar todo mundo se vacinar. Nós somos um só, né? O mundo é um só. A doença está em todos os locais. Então, assim, não tem como o nosso hospital, baseado no que a gente viveu, não estar em condições de atender uma terceira onda, um aumento de demanda, porque isso não está sob nosso controle. isso não é especificamente da cidade, do Estado ou só do nosso país. Não é só o nosso país, né?